Música Voltamos a São Geraldo, aqui no conhecido Beco da Baiuca Onde tem, infelizmente, essa piscina aqui de dengue, de esgoto Onde mostramos pra vocês, há um tempo atrás, esse problema grave Que, infelizmente, continua Mas, estamos aqui de volta pra trazer uma boa notícia Vem cá, tô aqui com o Geninho Ele que é o secretário aqui do bairro de São Geraldo E disse que vai resolver o problema do esgoto aqui Dessa piscina de dengue, né, Geninho, aqui no Beco da Baiuca, é isso? É isso aí, ô, Maicon A gente tá aqui pra, não pra prometer Pra resolver E vamos resolver, com certeza Eu acredito que se não der pra começar essa semana Na semana que vem, na segunda-feira, nós estamos com gente Com material pra resolver esse problema Porque isso aqui não pode continuar do jeito que tá Eu não vim aqui pra prometer nada Eu vim pra fazer E é assim que a gente trabalha e é assim que a gente faz Sempre fiz na minha vida assim Entendeu? Eu procurei a correia atrás de recursos, primeiro Que é o material Conversei com o prefeito O prefeito me autorizou a fazer Estamos aqui pra fazer Muito bom, Geninho Tá chegando o verão agora, rapaz O pessoal, né Nós estamos no período do inverno O cheiro aqui já é insuportável E tem mosca No verão isso aqui Fica de uma forma caótica A gente espera que isso se resolva A gente tá aqui mostrando O que o Geninho tá falando Vamos tá aqui mostrando Depois de pronto também, Geninho Porque a população de São Geraldo O pessoal merece, né? Então, aqui que foi colocado As manias de cimento Boa intenção do ex-administrador aqui Mas eu vou ter que arrancá-la toda Porque eu vou botar as manilhas de cimento E a manilha de plástico Que é a que vai pegar esgoto Uma vai pegar água proviais E a outra vai pegar a água de esgoto Então nós vamos fazer um serviço aqui Bom, não vai ser serviço feito pra poucos dias, não E vamos aterrar isso tudo aqui Entendeu? Vamos aterrar com terra Pra acabar com esse problema aqui Com certeza, na semana que vem Se não fosse a semana Na semana que vem eu já estou aqui começando Pessoal, lembro que da outra vez A gente esteve aqui com o Samuca Que é muito conhecido aqui em São Geraldo Também com a senhora Qual o nome mesmo? Lili Dona Lili, né? Que é apelidou aqui Beco da Baiuca, né Lili? Carinhosamente Travessa Oliveira Travessa Oliveira Isso aí E o Geninho que já está aqui Resolvendo o problema Lili, finalmente a solução vai chegar Graças a Deus Tem que agradecer o Geninho, né? É isso aí Agradecer o Geninho Porque ó, se não fosse o Geninho Nós não tinha nada não E eu quero agradecer muito Porque a luta foi muito grande Nós estamos aí há quase Dois anos pedindo E graças a Deus Agora a gente tem um secretário Que está fazendo Grandes coisas aqui No bairro de São Geraldo E ele vai fazer Então a gente está aqui Para agradecer Muito obrigado Viu, secretário? Valeu Bacana Aqui em São Geraldo Nova Friburgo Para mostrar o problema resolvido Direto de Nova Friburgo Michael Caroz Para o Blitz News Viu, secretário? Viu, secretário? Tchau.